O que mais recebo foi que Cássia ficava com o Cláudio Helena. Por que a especulação de você ficar com o Cláudio Helena? Tanto macho, porque amizade com a mulher. Quer dizer que ninguém pode ter amizade com a mulher, nem com o homem. Eu quero saber isso dela, por que chegou esse ponto. Mas a minha amizade com o Cláudio Helena começou com o Carlinhos na Casa da Barra. E aí a gente estava sempre muito junto, sabe? Quando a gente começou a se conhecer, eu sou um pouco difícil para amizade. Mas depois que eu me abro aquela amizade, e com o Cláudio Helena foi assim. Então a gente tem uma amizade de respeito, sabe? De estar junto, se precisar liga. E aí, quando o Carlinhos filmava a gente, ele começou a filmar a gente, tipo assim, como um casal. Como casal, né? Tirando o ônibus. Do jeito dele, né? Então o Carlinhos tem um pé nesse balaio de gato. Ele sempre inventa as coisas dele. Ele inventa, né? Para fazer a mídia, né? Meu amor, entendeu? Então ele é o culpado. Entenda que ele é o culpado. Coloca aí, Carlinhos foi o culpado de Cássia ser utilizada pela galera. Pois é. Como sapatão. Ela é sapatão. Não, ela não é sapatão. Hoje em dia parou mais, mas na época que ele filmava... Porque a Cláudio começou a namorar. É, mas quando ele filmava, mesmo antes da Cláudio namorar, quando ele filmava a gente, era uma coisa... Mas vocês são lésbicas, se assumam, era? Você sabia muito isso? Eu sabia. Nas mensagens. Nas mensagens. O povo em cima. É porque ele filmava de uma forma que parecia que a gente era íntimo. Eu tinha um, sabe, um caso. Porque eles estavam ali sempre juntinhas. Entendeu? É por isso, fica o pensamento... Você pode tirar isso aqui, por favor? Não, vou tirar. Não vai continuar aqui. Para os incomodados, se incomoda que eu estou com camisa ou sem camisa. Então, hoje eu vim nem nu, nem vestido. Então, estou aparente. Vai, termina. A minha estrada que sai. E chega, né? Eu estou agoniado, eu. Se agoni não, que eu vou se dar assim até o fim. E aí o Cassinho gravando? Então, aí ele gravava. Aí o pessoal começou a ver dessa forma, da forma que ele gravava. Entendeu? Então, eu recebia pelas mensagens. Aí, você é lésbica, se assume, não vou se assumir, não. Eu já ouvi muito, entendeu? Mas aí, depois, o povo foi entendendo com o tempo que aquela situação ali era só uma amizade. Não era... É uma brincadeira no caso do Carlinhos, né? Não era um relacionamento. Não tenho nada contra. Eu sou uma pessoa super liberal, meu amor. Eu, porque, nunca tive curiosidade de experimentar ou de querer. Entendeu? Porque o meu negócio é homem mesmo. Cada um tem a... Sua vida é sua vida, né? Minha vida é minha vida. É, gente. Ela gosta de pomba, já foi. Exatamente, entendeu? Então, cada um faz o que quiser. Mas aí, você se incomodava, não. Não. Então, eu queria saber, deixava você triste essas paradas? Não, eu não me incomodava. Até porque o que importava era a minha consciência. Sim, até porque você não é. Aí, se incomodar por quê? Sim, exatamente. Mas tem gente que leva pra cabeça. É, é isso que eu ia falar. Tem gente que coloca muito no psicológico. A pessoa, às vezes, pode até, sabe, adoecer com aquela situação. Mas eu não. Eu levei de boa. Falei, não, eu não sou. Não gosto. Então, o tempo vai dizer. E realmente, como o tempo aí, né? Falou tudo. Porque ele gravava de forma de uma brincadeira que o pessoal chegava a achar, né? Que eu fosse realmente. Eu já, como eu falei pra vocês, recebi mensagem e tudo. Eu e Cláudia. Cláudia Helena ficava mais pirada. Ela ficava... Ela ficava pilhada. Cláudia Helena pirava. Que nada que eu gosto. É, eu e a minha irmã... Ela recebeu uma mensagem, né? Ela mandava pra mim. Ela ficava... Miga, você já... Você viu isso que tá aqui escrita? Não tô aguentando. Cacinha, não é psicóloga. Eu falei, mulher, calma. É verdade, calma. Cê é calma. É isso que tá escrito aí. É verdade. Ela falou, não, não é. Então, mulher, cê é calma. O que importa? É a sua... Sabe? É a sua consciência. Deixa as pessoas acharem ou pensarem, né? O que elas quiserem, entendeu? Cada um tem a mente livre. Mas aí, depois, com o tempo, ela foi, sabe? Aprendendo a lidar com... Se habituando, né? Eu aprendi a lidar com a situação de uma forma que eu tira... Tira o proveito até pra mim mesma. Justamente. Que é isso. Quando você aprende a tirar... Quando você aprende a tirar proveito das coisas ruins... Sabe o que eu aprendi? Você viveu na vida. No limão, você faz uma limonada. Justamente. Quando... Sabe o que é que vocês fazem? Tirem proveito daquela situação que não tá... Tá boa. Justamente. Eu sou daquele cara que eu vejo que o negócio tá ruim... E eu vou dizer, não... O que é que eu vou fazer? Para na minha cabeça. O que é que eu vou fazer pra deixar esse negócio melhor aqui? Que tá ruim pra mim? Eu vou ouvir o jogo... E tem que ser assim, tipo... Quando você aprende isso na vida, já foi. Já foi. Nada te incomoda. Oxe. Nada. Então, por isso que aquela situação não me incomodava. E você pegou, agregou valor pra você. Sim. Eu não pirava com aquilo, entendeu? Então, pode falar. Ela fala, mas mulher, eu vou excluir esse posto. Eu vou apagar esse posto. Ela ficava maluca. Quer ou que não, chegou muita gente, vou seguir a sapatona, vou seguir a bate-prata. Por quê? Só que aí não é. A chupa chave. Você converteu em vendas de outros, de outros, de outro jeito. Em outras situações. Outros business. E as pessoas, outras que vieram através disso, hoje em dia. Então. Sabe. Se declararam, né? Entendeu? Então, eu, por mim, eu agi diferente. Aquela situação ali, eu procurei trazer ela ao meu favor. E que só agregou. Pessoas que veio com aquelas intenções de me ferir, acabaram tendo outra visão. Acabaram lhe ajudando, né? Para falar a verdade. Outra visão, né? Tem outra visão. Acrescentando coisas melhores. Estão aqui comigo até hoje, muita gente ali daquele tempo, porque eu... Graças a Deus. Eu amo. Sabe por quê? Porque eu vou lá, eu tenho aqui o meu Instagram. Porque você não metia... Você é que nem eu, né? Respondia todos os direitos. A Cássia responde. Você sabe que a gente responde, né? Diz bem assim. Ravila, é você e a Cássia que responde. Respondo. Você...